do canal Carlos G, do bolão das moedas da loteria, então está aí o resultado do bolão Kina 52,57, correu ontem 29, nós fizemos 3 duques, 3 duques, foi o que fica melhor, Kina, concurso 52,57, 29 de abril 2020, 3 duques, o valor de 11 reais e 61, que vai ser usado para jogar na Kina hoje, a Kina acumulou 5 milhões e 500 mil reais, então hoje a Kina 20 reais para a gente estar jogando novamente, a Kina acumulou, não desisto, eu acho que é porque não ganhou, que não ganhasse, todo mundo que jogasse, que ganhou, pensasse assim, não tinha que ganhar, eu também não tinha que ganhar, como ganho sempre, sempre que eu falo, não é todo dia, só de ganhar duas vezes por ano, eu considero sempre, que loteria é, é um jogo terrível, então está aí, o resultado foi 3 duques, o valor de 11 reais e 61 centavos que vai ser utilizado hoje, para jogar na Kina que está acumulada, tá gente, 5 milhões e 500 mil reais, então deixa eu colocar o bilhete aqui só para firmar ele certinho aqui para me fechar aí, a minha, o meu vídeo, tá gente, muito obrigado, um ótimo dia, fiquem com Deus, e quem já sabe o procedimento, vou fazer o depósito, e quem não sabe, meu exato, é o 319-8862-0354, é o Carlos G, o rei da sorte, não estou conseguindo ficar voltando aqui, para gente, é bom ver aqui o vídeo, o que está acontecendo no vídeo, já... é bom ver aqui, é bom ver aqui, é bom ver aqui, é bom ver aqui, é bom ver aqui,